e que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 1783 de 2019, em turno único, da Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, requer que seja encaminhada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sede pedido de providências para o desenvolvimento de política de incentivo à geração distribuída a partir das fontes de energia renovável, em especial a solar fotovoltaica. E a eólica, a energia de biomassa e dos resíduos com foco no tratamento tributário e zonômico para que diversas fontes de energia e na mobilização de processos de licenciamento ambiental, em consonância com os prazos de leilões de energia da empresa e pesquisa energética EPE, portanto, da Comissão Extraordinária de Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Indago aos senhores pares se há alguma matéria ainda a ser tratada nesta fase. Não. O senhor só anuncia a... Aqui, ó. E o senhor só declara recebida, né? É, terceira fase, a presidência recebe o requerimento de autoria do deputado João Vítor Xavier, requer, nos termos do artigo 100, regimento interno, ser realizada a audiência pública para debater sobre o descomissionamento das barragens do Congo, soco em Barão de Cocais e B3, B4 em Macacos. Fica, portanto, recebido. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece pelos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, e terminará toda a arte e interna os nossos trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.